Galera, mais um dia de trampo, terça-feira, Deus não comando sempre E aí, quem nunca caiu nessa? Preste só na letra da música aí, da canção Eu troquei retrato no telefone, e no WhatsApp até mudei meu nome Mas só que fui descoberto, quando eu tentei ser esperto Eu caí no fake, fui despascarado, é um Facebook, eu fui enganado Era você me testando, me devolta e eu fui me enforcando Você não merecia nada do que eu fiz, eu só te fiz infeliz Eu caí, botei nosso amor em jogo, eu caí, mas não vou cair de novo Aprendi que essa tal rede social pode acabar com o casamento Com o amor, com o casal, eu perdi, meu perfil vem se morrer Com o cara de um toque, aprendi que essa tal rede social Pode acabar com o casamento ou com o amor de um casal Porque tudo vai mais mentir pra você É isso aí galera, um abraço, tudo junto!